E aí amigos, aqui fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô com toda essa turma aqui pra jogar um esconde-esconde que a galera tá recomendando bastante, então eu chamei toda essa galerinha aqui que é a Laika, Pandia, Tadinho e o Jabu... 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 E morreu! Tô com toda essa galerinha aqui pra gente tá jogando esse negócio que o Lucas joguei, então a gente vai aprender e acho que é fácil, é só se esconder, né? Já deixa aquele like aí galera aí, vamos lá! É, aquele gostei, olha o tanto de gente pulando ali, vamos lá, mano, só vai, só por dentro... Beleza galera, tô voltando aqui, tá randomizando aí, a Pandia... Ih... Vai reto, vai reto, vai reto! Tadinho e o Hugo ihm... Olha aí, olha aí, olha aí... U handi, espere aí... Carai, tem mais inscritos no porco que... Vai, vai, só pode, velho... Vamos fazer o parkour do porco ali ó, tem o porco... Ali ó, tem o porco que voa em casa ali... Olha o porco, vai voando o porco... Eu sou a procuradora, a procuradora... Eu não tô vendo o porco... genocide, vine with me rilはいます... É o porco, não é porco... Tá voando, pô. Achei vocês. Nossa, ferrou, mano. Ferrou. Corre, ferrou. Corre, velho. Corre. Aonde? Ó, ele tá subindo um. Tá subindo um. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vocês conseguem derrubar isso, né? Ó, vamos ficar aqui pra tancar ele. Vamos ficar aqui pra tancar ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, tem um outro aqui. Ai, tem um. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem uma escada aqui, ó. Tem uma escada aqui embaixo. Tem uma escada. Vai na escada, velho. Tem uma escada ali, ó. Vai na escada, velho. Pelo amor de Deus. Ô, todo mundo vira pandinha, é isso? Ai, porra. Não. Ah, não. Ah, não. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Alguém me ajuda. Querê, Gurenote? Mano, eu tô correndo lá pra aquele armário que tem o porco. Isso. Fala pra ela onde você tá correndo. É. Opa, caralho. Esconde, esconde. Ó, idadinho. Matei mais um, matei mais um. Fica aí, matei mais um. Sai daqui. Ai, me matou. Pode impedir. Aí, aí, pode impedir. Arrebenta. Arrebenta. Eu tô vermelho, velho. Galera, galera. Cadê, cadê? Corre, Virg. Corre, Virg. Corre, Virg. Matei um. Matei um. Matei um. Matei. Alô, rapaz. Matei. 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 Eu nem tava perto dela, mano. Não, tá todo mundo. Pega, pega. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Pessoal. Eu tô num lugar que se me encontrarem, eu vou entrar numa fria. Ai, não, velho. Ai, não. O Gusto Henório passou por mim. Ah, então já sei. Ele tá aqui nesse negócio amarelo. Aqui, ó. Não. Ele tá aqui. Não. Desculpa, cacete, velho. Ei, amigo. Tem um monte de cara correndo atrás de alguém aqui. Meu Deus, esse cara é bom gol. Ele tá junto comigo e tá saindo desse cotidinho. Ué. Ué, amigão. Ué. Ih, morreu. Faleceu. Mano, eu morri, velho. Que triste, mano. Ele tá aqui na torre do... Ele tá aqui. Ganhamos. Ganhamos. É ué? É ué? Então beleza, galera. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. O canal da galera tá tudo aí embaixo. Junto com os galodos. Que eles são... É tudo galodo. Então aí embaixo tá todo mundo. E deixe seu gostei se você curtiu esse vídeo também. Passa no canal deles. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Até a próxima. Tchau.